A curiosidade, ele comeu bastante Arthur, come Come filho Olha lá, comendo sozinho Tirou a foto? Não, eu tô filmando ele comendo sozinho Isso filhão Muito bem, tá só limpinho, quase não fez bagulho Botei Botei depois, bebe água Tá comendo sozinho, cuidado pra não botar o cotovelo dentro do feijão Opa, opa Come filho, agora come, vai O carrinho tá precisando de um lava jato, fez um rali Come a sua comida, isso, agora come Come Arthur Agora bota na boca e come Isso, muito bem Não é pra cuspir não, cara, é pra comer A gente já comeu demais, não acenta mais Mais água? Hein? Não Não? Não é pra cuspir não, cara, é pra comer